Você pode até falar pra mim assim, Dela, tô cansada de escutar isso. Todos os lugares que eu vou, Deus fala que tá chegando ao fim, não chega ao fim nunca. Irmãos, é assim que funciona. Ele vai falar, 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 até pra você fortalecer sua fé e você não desistir do propósito. Ele vai ficar falando, 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 até acontecer. Mas tenha certeza de algo, o seu deserto está chegando no final. Deus tá trabalhando no seu deserto pra que você venha ter vitória. E você vai confiar que ele vai te tirar, porque ele é o único que pode. E dentro desse deserto ele tem te sustentado, como a Aná dele. Mas ele manda dizer pra você, está chegando no final. E você vai continuar firme com Deus, na fé, confiando. Sabe, exercendo o seu processo, o seu papel de cristão. E deixando aquilo que é milagre, aquilo que é impossível para Deus fazer. Ele é o único que pode tirar você desse deserto. E ele vai tirar. Ele vai arrancar você daí. Mas você vai ficar escutando isso até acontecer. Depois que acontecer, que ele tirar você do deserto. Ele vai começar a falar sobre outras coisas que você vai ter que passar ou que você esteja passando. Mas ele tá cuidando de todas as áreas. E ele manda dizer pra você, você não nasceu pra morar no deserto. Ele sabe da sua conduta e do seu posicionamento. E ele vai tirar você desse deserto. E você vai confiar nele. Toma posse dessa palavra e que Deus te abençoe.